Música Bem-vindos ao Brasil Ih, eu não sei responder agora Puta, a pergunta é difícil, hein? 52 52, confio nele Ah, ok 56 56 Quanto é 7 vezes 8? Ele tá negando tudo de bom pra prefeito Que nós fizemos pra melhorar a educação Que ele quer educação pessoal bem burro pra poder votar nele Eu espero que não chegue também Com certeza Acredito que não Não? O Brasil é muito fraco Espanha é um bom time Você acha que o estádio ficará pronto até de abertura? Já tá pronto Só tá esperando o jogo, a hora do jogo E estará tempo? Claro que vai dar tempo Sossegado, tá sossegado Oye, é que vemos como que o estadio todavía le falta um pouco Crees que este listo para a final da Copa do Mundo? Sim, sim, vai estar listo A ver, venimos de fazer uma vistoria Está já na fase final Está acabando praticamente já todo Só com detalhes O Brasil não passa da primeira fase Chicharito 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 Teinantes Giovanni dos Santos Uau, você sabe os nomes de jogadores? Rafa Martini Rafa Marques Rafa Marques Uau E aí, se juntam pessoas de diferentes idade E aí, como chavitos E aí, como senhores de traje Intercambiando suas estampas Bem-vindos aqui os mexicanos Ao Euro 4 Brasil Obrigado A Copa do Brasil Bem-vindos